Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha base, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês o loot antes de eu começar a gastar esse loot aqui, né, tropa? Bom, aqui são 4 baús reserva, tá, galera? E todos esses reservas já estão cheios também Eu deixo eles... 4 baús sempre reserva, tropa Quando eu colocar a loot de raiz, essas coisas assim, de base que eu raidá Até conseguir organizar o loot, tá, tropa? Então ali é como se fosse baú rápido, tá? Aqui são um baú de arma, um baú de roupa Aqui baú de bomba Aqui é um baú de explosivo Aí é um baú de seringa Aqui é corda, né, que é corda e peça de pano, né, tropa? Ali peça de metal, ó, aqui os cartão E aqui outros, né, que eu coloco a coisa da base Essas coisas que eu uso pra fabricar a arma e também o carro Aqui tem mais meio baú de pólvora Ó, tem mais umas pólvora aqui E aqui são as outras coisas que eu deixo também pra usar na base, né, tropa? Eu deixo sempre tudo organizadinho, galera, por causa que... Talvez você precisa das coisas meio compressas, né, galera? Você tem que sair procurando esse tipo de coisa E acaba dando um problemão aí, né, tropa? E aqui as forjas também, galera, não tão ligadas, tá? Porque não tem onde colocar o loot Mas aqui são no total 21 forjas, tá, tropa? E todas as forjas estão com 4K de sufuro Ou 5K de madeira, tá? Pode ver aí, ó Todas as forjas estão com 4K de sufuro, tropa Todas elas Tem 21 forjas, então são no total aí 42K de sufuro que tá queimando aqui agora Eu tinha deixado elas desligadas Já vou aproveitar e ligar elas agora também Se falar nisso, eu não sei nem por que eu não liguei elas, tropa Ah, eu acho que eu coloquei nas forjas Porque não tinha local pra colocar a tropa Não tinha baú pra colocar o loot Aí eu coloquei nas forjas e eu não liguei, né? Não tentava ligar também Ia ficar queimado aqui O rack vinha aqui depois e pegava, né, tropa? Apesar que não ia fazer muita diferença, né? O rack pegar queimado ou queimando Não faz diferença nenhuma, né, tropa? É, aqui acabou Aqui tem... Opa! Eu tinha esquecido já também do combustível Aqui já é as forjas com carvão São um total 21 forjas, né, tropa? Fiz das contas erradas, né, galera? São 21 forjas e cada forja tem 4K de sufuro, né, tropa? Então são um total aí 84K de sufuro queimando É muito loot, né, bem? É loot pra caramba, platinovas Aqui eu vou começar a gastar esse loot Na verdade, esse loot aqui já tá meio... A metade já foi gasto já, né, tropa? Mais da metade, na verdade, né? Até guardei o loot pra poder raidar a base nos platinovas Que eu tava tentando raidar eles online, tropa Só que o rack foi lá e raidou eles Tinha feito até uma torre já em frente à base deles Já tinha usado titano, usei tudo, galera Pra poder fabricar a torre lá Deu um trabalho de desgramar pra fazer a torre E o rack foi lá e raidou o gabinete dos caras Aí eu acabei nem gastando meu loot, né? Na verdade, eu gastei um pouco Só que esse pouco foi muito, né, tropa? Porque acabei ficando prejuízo, né? Não pegando loot nenhum Porque o rack pegou tudo, né? Aqui eu vou mostrar a parte de fora da base pra vocês, ó Eu vou deixar uma usa, umas coisinhas assim Mas aí eu jogo tudo fora, galera É só pra não jogar fora mesmo, tá? Esse... 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 Todas elas tem 1k de munição, tá? Todas elas E em volta da base Cada canto da base Tem 3, 4, 5, tá? Cada canto da base Tem 5 rateadores 762 Tem os 2 no... 2 no cantinho, né, galera? 2 mais no canto aqui embaixo E depois 1 no meio ali Então são 5 rateadores em cada canto da base Aí eu deixo 2 em cada canto da base Também desses de... É... De 12 Que é só pra atrapalhar o raid mesmo, né, galera? Cada dos caras... Caso, né? Alguém vir que ele raid online Esse tipo de coisa A base tá full-tane por dentro, galera É parede dupla também Já vou começar a upar Essa parte de fora Que agora também pra... Faz tiro E depois já vou upar Pra titano pelo gabinete Lembrando, né, tropa? Essa... Oh, meu Deus do céu Sai da cama, Platinovski Platino já tá querendo dormir aí, baiano E apesar que com esse tanque de luz, tropa Hoje eu vou amanhecer o dia de novo farmando, né? O farm não para, velho Não pode parar, né, Platinovski? Apesar que esse servidor aqui Eu não tô conseguindo manter as forjas ligadas, não, galera Não sei se é porque é muita forja também, né, tropa? É forja pequena Porém, galera São 21 forjas, né? Então não é nada fácil Pra quem joga solo, né, tropa? Ah, falando em jogar solo Porque tá ali a minha outra conta, tá, galera? Tá o nomezinho verde pra mim Porque eu queria um clã, né? Só pra poder colocar outra conta também E pra quando eu vou jogar com os inscritos, né, tropa? Daí eu coloco os inscritos no clã Pra gente poder jogar E não ficar um matando o outro, tá? Aí aqui são os gabinetes pro lado de fora Ah, aqui tem a parte de cima também, ó Eu buguei o rastreador Como eu mostrei pra vocês Pra quem não sabe como é que buga, galera Tem que usar as duas contas, tá? Eu fiz um vídeo aí mostrando Como que buga isso daqui, tá? Eu deixo sempre duas desligadas Daqui atrás também eu deixo Porque os caras vêm aqui Pra poder ficar escondido, né, tropa? Aí as outras rastreadoras não atiram Daí eu coloquei sempre Uma rastreadora de 12 Com 200 munição cada uma Atrás aqui, ó Daí o cara não tem como Ficar aqui escondido Pegando cover, né? Aqui, ó O teto da base Do total são 6 tetos, tá, galera? É parede dupla E também teto duplo, tá? São 6 tetos aí De titânio Páreo pelo gabinete também Então não tem nenhum teto por dentro ali Que é de ferro Ou de tio Esse tipo de coisa, tá? Pela lateral também Eu beijo, tá, galera? Como eu falei pra vocês A pessoa vem raidando pra lateral E vem cortando Os tetos, tá? E ali não tem como cortar, tá, galera? Porque ali eu upei É a lateral também E também são 6 paredes, tá, tropa? Só que no caso Não são 6 paredes de titânio, tropa? São 2 paredes de titânio Lá na onde tá o loot Depois mais duas Que é o roof e uma parede E aí depois É uma parede de steel E a outra de pé Então tem um pouco mais de parede Só que são 4 paredes só de titânio, né, tropa? É diferente do teto Que são 6 tetos de titânio Ah, baramba! Ali eu preferi fazer a base quadrada, galera Como eu falei pra vocês Servidor aqui Eu ia tentar ficar até no final do servidor Até apesar que tá difícil demais, galera Toda hora que cai o... Que o navio aparece Sempre que o navio aparece Aparece os platinoscler E os profissionais, né, tropa? Pra poder fazer aquela visitinha No gabinete da base, né? Normalmente no vídeo de amanhã Eu vou mostrar pra vocês aí O... O profissional foi lá Quebrou o gabinete da minha base Só que pegou os gabinetes lá de fora, né, tropa? E agora estão tomando ban Até rápido, né, galera? Dá tempo mais lemar Do cara quebrar o gabinete, galera O cara quebra o gabinete E já toma ban Então é uma coisa bem top, galera Que tão fazendo no last aí Apesar que o problema É que dá tempo de raidar o gabinete ainda, né, tropa? Então ainda tá um pouquinho complicado O certo era não deixar esse hack Entrar no servidor, tropa? Não deixar entrar Conta nova no servidor oficial, né? Assim como era antes, né, tropa? E também tinha que voltar, né, galera? Aqueles servidores Solo, né? Que tinha antigamente Eu nunca cheguei a jogar nele Porque não era da minha época Quando eu comecei a jogar o last Eu acho que já tinha tirado Já esse servidor solo, tropa? Então é uma coisa Que eu queria muito que voltar também Que era uma coisa Provavelmente era uma coisa Muito boa aí, né, galera? Apesar que Eu lembro que muita gente Reclamava que o servidor solo A galera jogava em clã, né? Então na minha opinião Eles tinham que voltar, galera Essa parte do servidor solo aí E também começar A banir a pessoa do servidor, né? A pessoa jogar em time Esse tipo de coisa assim Ah, bama! Tomara que não falta a bomba aqui, galera Meu Deus do céu, viu? Eu vim de longe Pra poder raidar essa base E é base pequena, galera Base grande não tem mais Ah, não Tem mais duas, galera Tem dois clãs ainda no servidor aí Provavelmente vai ser os que vão pegar a medalha Deixa eu colocar Peraí, eu vou colocar mais uma C4 Depois termina com a bomba óleo Ah, bama! Lembrando também, tropa Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like também Lembrando também, galera Provavelmente aí Acho que se não me engano Sexta-feira Ah, bama! Então, galera Sexta-feira dá pra sair também aí O beta, né O pré-alpha do Project Evo E pra você que não se inscreveu ainda Pra gente não Corre lá no grupo do Facebook Do Samuka Saval Tropa Lá tem É o link do Que você vai diretamente lá Pra responder as perguntas Pra você participar aí Do beta do pré-alpha Do Project Evo Beleza? Eu acho que vai Dar as bombas aqui, galera Vai dar certo Ah, bama! Eu acho que não vai faltar a bomba não, galera Vai dar a bomba Meu Deus do céu E o jurado Já dá dano nessa parede aqui também E o luxo também aqui Tá, mas peraí Eu vou terminar de quebrar Essa parede aqui A bomba fica entrando lá pra dentro, galera Ó Beleza? Acho que vai faltar a bomba Imbia ter trazido mais dinamite, galera Vai faltar Ué, agora eu não entendi A outra parede parece que ficou Com mais dano Menos dano do que essa Aba! Melhor aí, ó Quebrou primeiro que a outra ainda Tô falando É o jogo bugantro Meu Deus do céu É um bug atrás do outro Let's make bugs after hackers Platinum Já tomou raio pelo gabinete hoje Platinumovsky E o gabinete não tá aqui, galera Não sei o que o cara aprontou aqui não Mas provavelmente ele colocou O que quiser Só colocar ali só Então é ideia boa, né, galera Porque dá pra colocar Bastante baú, né? Por bem que você não tem espaço Pra colocar um raterador Você não tem espaço Pra colocar nada aqui, galera O rater é o que faz a festa Eu ia falar em hack Falei o nome de novo, né? Falei que não ia mais falar Esse nome inútil, né? Acorda, não vou pegar nada Isso aqui, galera Vou pegar somente o chip mesmo Somente o chip Corda também tem um baú de corda Na base Já vou ter que começar a usar também Na verdade já usei um pouco, né? Porque esse vídeo aqui Foi gravado ontem, né, galera? Antes de ontem Quebrar essas forjas E colocar a C4 na porta Porque daí já quebra a parede junto, né? Se deixar a forja aqui A C4 acaba pegando na parede Nas forjas Aí acaba não pegando Aqui tem uma parede de ferro Onde vai pro loot, ó Tá, aqui Vamos pra parede pra continuar A base é pequenininha, galera E pior que deu trabalho Pra raidar, viu? Olha só Por isso que eu falo pra você, galera Você vai raidar a base pequena Você acaba gastando A mesma quantidade de loot Você vai raidar uma base grande Principalmente por aquela base grande De cinco gabinetes, né, tropa? Como eu falei pra vocês no vídeo Que a base que a maioria dos clãs Estão usando, né? É a pior base que existe, tropa É uma base horrível Muito fácil de raidar, galera É muito melhor você colocar Os gabinetes em volta da base E o Papa Titânio lá Do que você fazer um Uma base gigantesca Com cinco gabinetes Sabendo que a pessoa que vai raidar Já sabe que tem quatro nos cantos E um bem no meio da base Pronto, raidou os quatro cantos Pega a metade da base Até o patinho dormindo aqui dentro Vou raidar com C4 Não vou lá na base Voltar na base e buscar, não Vou buscar a bomba de jeito nenhum Vou raidar na C4 mesmo Nossa, isso acabou Foi a C4 Vou raidar na dinamite Já faltam duas ou três só Tomara que eu não morro aqui, né? Aba, aba! Nossa senhora Não quebrou ainda Mas agora eu vou quebrar na bomba Beleza Aba, aba! Quebrou-se Cadê o Gabinels? Gabinels, boa! Uma outra coisa que eu arrumava É o bug do gabinete ali, né? Aba! O bug do gabinete não ficar aparecendo, né? Agora começou a aparecer também, ó Beleza Madeira não precisa Pedra também não precisa Opa, ferro Acho que ferro e madeira Eu vou pegar, galera Porque, quer dizer Ferro e pedra e madeira, né? Porque eu vou fazer a torre em volta Na base do Patinovsk ali Onde eu tô querendo raidar online E eu vou usar isso daqui, galera Eu vou usar o que tá lá na base Na verdade, né? Só que daí vai acabar ficando pouco, né? Troca E essa baseinha que eu gostei, viu, galera? Olha, é uma base bem pequenininha E eu gastei muito loot pra raidar, viu? Aqui é porque ela tava de ferro, viu, galera? De steel, né? Se tivesse de titânia Aqui eu não ia raidar essa base, não O Patinovsk ia se livrar do raid E eu não ia ter coragem de raidar, galera Eu gastar a última base Essa aqui é muito pequena E você não sabe se tem loot ou não, né? O problema é pouca porta, né, galera? É muito pouca porta essa base aqui Mas mesmo assim é uma base muito boa Gostei muito dela Aqui eu vou pegar o steel mesmo Pegar o loot de raid Mas tem que procurar o loot de raid aqui ainda, né? Já tá tudo espalhado por aí Vou quebrar o loot primeiro Depois eu começo a pegar as coisas mais importantes Eu vou logar na outra conta também Vou fazer ela nascer aqui perto Eu vou levando o loot Enquanto isso eu vou raidar uma outra base já com essa conta aqui Ó, carvão Opa, pólvora, boa Não pagou o raid não Mas pelo menos o Splatino não vai ficar aqui atrapalhando Beleza, prontinho Ó, carvão, loot de raid aqui Eu já vou levar Eu vou ter que levar logo, tropa Depois a outra conta eu pego só o resto que tá no chão aqui Vou pegar só as coisas mais importantes mesmo A corda, acho que eu vou pegar também Pronto É só eu ir pra base aqui, galera A nossa conta tá deslocada aqui perto Aproveita e já passa com ela e pega do chão mesmo Como é que as coisas passam em mim também Não fica aqui Às vezes alguém passa aqui e pega, né, tropa E o vídeo continua amanhã, bem Deixa o like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Foi Platin Deixa o like pra achar uma vez aqui Tchau 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 Tchau